Fez o teste do bafômetro, que apontou o índice de álcool muito acima do que é permitido por lei. Apesar da embriaguez, ele dirigia este carro e acabou atropelando Valdineia de Oliveira Silva. Ela machucou o braço e pernas e teve que ir ao hospital. Nem José Matheus, nem a vítima apresentaram carteira de habilitação. Pois é, imprudência em todos os sentidos. Tanto a vítima quanto o condutor do carro, dirigindo sem habilitação, tudo muito complicado. Além do teste do bafômetro, que deu 1,34, ou seja, quase quebrou o bafômetro, quase quebrou o equipamento. É extremamente alcoolizado, de acordo com o teste lá. É um crime de trânsito gravíssimo, você coloca em risco a sociedade. Eu queria pegar carona nessas duas reportagens que acabamos de mostrar, tanto lá da Água Branca quanto esse atropelamento ali, essa batida que houve entre a moto e o carro, para falar que ontem estava voltando de Palmeiras de Goiás pela BR-060 e presenciei vários flagrantes de imprudência, vários motoristas querendo fazer outra passagem curva em locais proibidos, em alta velocidade. Um total desrespeito em relação às leis de trânsito no interior do estado de Goiás, no sentido Palmeiras para a capital. Gente, eu fiquei assustado. Não dá mais para dirigir nas BRs goianas, nas BRs ou nas GOs, porque simplesmente o que tem de gente apressadinho, querendo chegar em casa mais cedo e colocando em risco a vida das outras pessoas, é algo absurdo. Olha só, durante uma abordagem...